Na equipe, o lateral Nelsinho e o zagueiro Henrique. O que se vê no primeiro tempo é o Bragantino tentando não decepcionar em casa, mas acaba perdendo o capitão. Nesta falta de Gilbaiano e Paulo Sérgio, os dois se desentendem, reclamam e acabam expulsos pelo árbitro Sila Santana. Mas o show é de neto, sempre nas cobranças de faltas. Chega o segundo tempo e chega também a chance de gol para o Corinthians. Só que na hora H, Viola não sabe o que fazer. O Bragantino continua insistindo nas jogadas com o Luiz Miller. Aqui quem finaliza é Marco Aurélio, para cima. Cobrança de falta, neto na bola. Desta vez, sem nenhuma chance para Marcelo. Corinthians, 1 a 0. Neto corre e comemora do outro lado do campo, nos braços do goleiro Ronaldo. E manda beijinhos para a torcida do Braga. Nas arquibancadas, puro desconsolo. Afinal, esse resultado quebra o longo jejum de vitórias corintianas em Bragança Paulista. É bom quebrar um tabu? É gostoso. É gostoso ver a torcida adversária brava.